Oi gente, tudo bem? Gente, eu sempre fico devendo resenha pra vocês, esperando o melhor momento pra gravar Mas gente, tá tão quente esses dias, tá muito difícil de gravar Eu lavei cabelo hoje, ó, tá vendo? Tá secando ainda, então eu vou deixar ele até meio soltinho assim É... A gente aproveita pra gravar os vídeos de tudo que eu tenho pra gravar em dia Vou arrumar um pouquinho essa câmera, porque eu acho que a altura dela não ficou muito boa Deixa eu ver aqui Fazer junto com vocês, ó, um pote de cozinha Aqui, ó, isso, tudo ótimo Ó, fica até bom com os perfumes que eu também quero desapegar, eu já posso soltar Gente, o vídeo que eu vou gravar hoje é do Love Garden, da Avon Que já, o lançamento faz um tempinho, mas ó, vou gravar pra vocês E ele é 75ml, eu já tô desapegando dele, tá? Porque eu tenho muitos perecidos Então tá lá na Shopee com preço bem mais em conta Deixe-se encantar pelos Jardins do Amor Uma combinação do sofisticado Muguê com flor de laranjeira e o poderoso musk é velado, tá? É veludado Assim E o frasquinho é assim, ó, meio transparente, meio verão Bem gostoso, tá vendo? Ó Inclusive, quando chegou, eu lembro que eu mostrei na, 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 no vídeo também Ele não parece aquele Garden tradicional, ele é bem fresco, bem ozônico Mas não tem aquela nota que parece clara de ovo, tá? Ele é bem fresquinho, muito fácil de usar Eu, eu também sinto que ele tem A única coisa que eu acho que ele lembra um pouquinho aquele Garden É tipo um Kiwi Eu sinto como se tivesse um Kiwi, assim, sabe? Ele tem um Kiwi, uma, uma flor mais aquática Ele é bem floral aquático mesmo Um perfume fácil de usar Fixação dele, assim, é média, tá? Tipo assim, é mais pra você ir, resolver alguma coisa Uma festa durante o dia, sabe? Se as festas tem que terminar durante o dia Tranquilamente, de vez em quando aqui o vizinho faz aniversário E ele faz almoço, sabe? Festa, fica almoço Então esse aqui é facilmente o seu usar Você pode usar no dia a dia também Pode usar como perfume, assim, pra trabalhar Eu não acho que seja um perfume noturno, né? Porque eu acho que nem a proposta dele é isso Mas ele é um perfume mais fresco, mais dia a dia Eu não acho também que seja um perfume só pra ficar em casa É um perfume pra poder sair, ficar cheirosa É aquele perfume que te lembra um pouquinho Cheiro de hidratante, cheiro de shampoo Cheiro de mulher limpa mesmo, sabe? Então eu acho que ele tem essa vibe assim Eu acho que ele projeta na primeira hora Mas depois ele fica um pouco mais rente à pele Só que sabe aquele perfume que quando você movimenta Que a pessoa tá cheirosa? Vamos supor, às vezes eu chego num lugar E a pessoa sente só um pouquinho o meu perfume Mas eu começo a conversar A gente colar com a pessoa E aí você começa a sentir o cheiro da pessoa E fica pensando assim, será que é o hidratante? Será que é o cabelo? Dessa vibe assim de perfume, tá? Eu acho que compensa muito conhecer esses perfumes da Avon Por exemplo, acho que eu tô colocando por R$35,00 lá no Shopee Se você olhar bem, hoje em dia, Boticário, Natura Esses perfumes assim São muito mais caros A Avon, por mais que ainda aumentou o preço Ele ainda é uma linha Um... Como é que fala? Ela ainda é uma... Uma marca em conta, né gente? Uma marca pra Avon Apesar que a Avon tá piorando muito pras vendedoras, tá? Minha mãe vende a Avon há anos Tá vendo aí que tá difícil de passar pedido Então dê valor, tá gente? Pra ser vendedoras Inclusive, se vocês não quiserem comprar É... Na Shopee... Na minha Shopee Ou quiser comprar com revendedora Ou quiser alguma outra coisa da Avon Eu também vou deixar o espaço da Avon Da minha mãe pra vocês No box de informações Que se tiver algum cupom também Eu deixo pra vocês, tá? E tudo certo Eu acho que vale a pena sim conhecer Não é de outro mundo Mas também não me lembrou Nenhum outro perfume assim Que eu conheça não, tá? O adocicado dele também é bem... É bem... É... Sutil Não é um adocicado forte É um adocicado mais de flores mesmo, tá bom? Então essa é a minha impressão Sobre o Surreal Garden Love Garden, tá bom? Beijo